Ai gente, hoje eu tô gravando de lente de contato, agora eu posso ver vocês Gente, vocês tão brilhando Ai meu Deus, tem glitter na minha lente Mas deixa eu falar pra vocês né gente Se eu ganhasse um centavo Não, peraí que eu vou mudar essa frase Se eu levasse um soco, a cada vez que eu falasse sobre a Black Friday Estaria toda quebrada Porque olha, devo ser a maior promotora da Black Friday do Brasil A gente tá lá em agosto e eu já tô falando pras pessoas Ai, talvez essa coisa fique na promoção da Black Friday, não compra agora Aí o negócio fica até mais caro Então vamos tentar ser sucinto aqui né A gente nunca consegue, mas a gente sempre tenta Vou falar pra vocês sobre três lojas que eu aproveitei as promoções na Black Friday Então vamos lá Vou começar falando pra vocês sobre as minhas compras na Renner Não na loja física da Renner, porque lá eu não achei nenhuma promoção Mas sim na loja online da Renner, que tava cheia de promoção muito boa gente Eu vou mostrar um sapato pra vocês Que é assim ó, prepara teus olhos aí pra esse sapato porque ele é muito bonito Esse sapato maravilhoso aqui tem história Olha que dificuldade pra comprar um sapato, meu Deus A gente tava lá pelo meio do ano e essa maravilha apareceu na Renner Experimentei, ficou maravilhoso no meu pé, mas pensei assim Meu Deus, 159 pila, não tenho Saí da Renner bem tristone, aí cheguei em casa E depois fiquei falando pra minha mãe Ah, mas aquele sapato tava bem bonito no meu pé, né Só que aí, eu não parei mais de falar de sapato Tipo, nunca mais Minha mãe tava quase me colocando pra dormir na rua De tanto que eu enchi o saco com o tal do sapato Ah, o sapato bonito pra cá, o sapato bonito pra cá E a minha mãe me mandando cala a boca pra lá Aí tá, resolvi que eu ia voltar na tal da Renner e pegar um sapato maravilhoso pra mim O que que aconteceu? Me diz o que que aconteceu? Não tinha mais nenhum número de sapato quando eu cheguei lá Só não tinha mais nenhum cheiro Eu perguntava pros vendedores e nem lembravam do sapato Procurei na loja online, tava esgotadíssimo o sapato Só derrota nessa vida, gente E aí não é que dois dias antes da Black Friday Ele apareceu na loja online da Renner de novo por 159 novamente Aí eu tava lá quase comprando e o que que aconteceu? Esse sapato ficou por 62 reais na Black Friday Depois de tanta derrota foi só felicidade Meu Deus, fechei o pedido na mesma hora Ele é da Satinato Todos os calçados que eu tenho dessa marca São tipo maravilhosos, são os melhores que eu tenho Então eu acho que foi uma excelente compra Por mim eu estaria gravando o vídeo agora com ele Só que aí vocês não iam ver qual ia ser a graça A graça ia ser que eu ia tá vendo ele Eu ia tá aqui ó, apaixonado pelo meu sapato Vou deixar ele aqui no meu colo pra gravar Meu sapato Te amo Minha mãe aproveitou que eu ia comprar já o sapato pra mim na Renner online E aproveitou pra comprar uma blusa alongada pra ela Dessas que tão na moda Ó, não vai caber no vídeo, mas vocês sabem Ó, ela tem uma fendinha aqui do lado Ela tem a golinha As listras vieram todinhas super bem encaixadinhas O material dela é muito bom E ela saiu por R$35 Foi uma boa compra, mãe? Eu sou uma boa filha? Não Essas foram as nossas compras na Renner Agora partiu Marisa Eu nem falo partiu, não sei porque eu falei agora Foi assim, empolgação no momento Desculpe Gente, a Marisa tava com umas promoções muito boas nessa Black Friday Ela tava com uns esquemas, tipo Leve 5 peças de roupa e... Pague 2 Pague 2 Ai, seria a melhor oferta do mundo, né gente? Pague 3 Daí nós entramos na loja e eu já avistei essa sainha aqui Ela é muito fofinha, ela é de rendinha Aqui tá o selinho da Black Friday Eu nem usei ela ainda E ela tava de R$49,99 por R$25,99 Eu achei ela muito fofinha Eu acho que valeu super a pena O material dela é super bom e ela é super firme aqui em cima, sabe? Nessas promoções de Black Friday da Marisa Quando a peça tem essa etiquetinha aqui colorida Ela não pode ser trocada Então vocês tem que ficar atentos quando forem comprar na Marisa na Black Friday Tem que ver se tudo vai servir direitinho É meio difícil escolher presente pras pessoas na Black Friday da Marisa Porque como não podem ser trocadas as peças Ah, que não serve, né gente? Que ó, minha saia foi GG Porque GG não entrou nessa bunda Nessa parte de roupas a gente não chegou a aproveitar essa promoção de Leve 5 peças e Pague 3 A gente comprou só essa saia mesmo Mas uma promoção super boa que a gente aproveitou foi dos calçados Levava 3 calçados e pagava 2 O calçado que saia de graça era com menor valor O primeiro calçadinho que eu vou mostrar é esse aqui Ele é da própria Marisa A gente viu ele quando a gente tava saindo do setor dos calçados Ele é super simples, ele tem uma tirinha aqui na frente Tem duas tirinhas aqui atrás Mais essa tirinha que fica na frente do pé Vocês entenderam o esquema Outro calçadinho super fofinho foi esse aqui da BBC Ele também é super confortável Já fazia um tempo que eu tava querendo um sapatinho com esse... Esse... Você sabe, né? E o terceiro e último calçadinho foi esse aqui Ele é da Moleca e ele é da minha mãe Ela já tava querendo há um tempo um calçadinho com tirinhas assim Essa foi a nossa compra da Marisa E agora vem a compra problemática Essa compra que eu vou mostrar agora foi da loja online da Panvel A gente foi numa Panvel física Mas eu não achei as promoções da Panvel física boas Mas as promoções da loja online estavam realmente muito boas Já vou começar mostrando pra vocês aqui a sensação dessa compra Que foi o Cicaplast Ele é da La Roche-Posay E ele saiu por nada mais, nada menos que... 8,90 Eu nunca tinha experimentado Cicaplast Mas eu já sabia da fama dele Então quando eu vi ele por esse valor Eu não perdi tempo e comprei ele Realmente é um produto muito bom pra pele Outra oferta que a gente aproveitou no site da Panvel Foi esse protetor solar da Sunnax Ele tem fator 30 e ele é oil free A gente pagou 31 reais nele na promoção Outro produto que eu não poderia deixar de comprar É o meu queridíssimo protetor solar da La Roche-Posay Esse protetor solar foi o meu dermatologista que me indicou uma vez E eu não parei mais de usar ele Porque ele é muito bom pra minha pele Eu uso todos os dias protetor solar porque eu tenho medo até dessas luzes de dentro de casa Ele é anti-oleosidade Esse aqui é o com fator de proteção solar 30 Ele tem textura gel creme Ele também é anti-umidade Só quem mora em Pelotas sabe o quanto isso é importante Porque Pelotas assim ó é um poço de umidade sem fim Outro produto que eu tinha que aproveitar Porque eu também aproveitei na Black Friday passado e não me arrependi nada Foi esse gel de limpeza É o Norma Derme da Vichy Ele é muito bom Ele limpa a pele Ele trata a pele acneica E ele não deixa aquela sensação de pele toda repuxada sabe Ele é muito bom E por fim nas minhas compras da Panvel Aproveitei pra comprar esse gel de limpeza da SkinCeuticals É a minha primeira vez usando álcool da marca Usei já algumas vezes depois que comprei E olha Tô achando bom hein Quando tu passa ele assim na pele tu já sente Dando aquela ardidinha sabe Aquela ardidinha gostosa Aquela ardidinha de queimar as espinhas e sair E essas coisas ruins E eu paguei nele R$29,90 E ele normalmente tá por R$50 Agora a treta Chegou a caixa da Panvel Eu segurei ela assim Tava meio estranha Tinha etiqueta da Panvel Mas ela tava tão levezinha assim Sabe Jogava pra cima Ela jogava longe E voltava Pensava assim Porra Comprei tanta coisa A caixa tá tão levezinha Mas tudo bem Pode ser que tenham distribuído bem os produtos aqui dentro Assim Vamos ter fé Tá tudo aqui dentro Aí eu abri a caixa E pra minha surpresa O que que tinha dentro da caixa? Tinha uns chocalhos do tigrão pra beber Tinha uns coisinhos de enfeitar carrinho Coisa e tal Tava louca pra sair limpando minha pele Deixando ela bonita Tive que ficar brincando com chocalhos do tigrão né Fazer o que? Mas agora falando sério Eu liguei pro saque da Panvel na mesma hora Eles foram super atenciosos comigo Aliás a mulher que tava na linha Ela era muito engraçada Aí ela fez o pedido da troca Deu aí uma semana mais ou menos E chegou um e-mail pra mim com as instruções Nesse e-mail eles informaram um código Que o correio ia vir pegar a minha encomenda E trazer a outra E eles fizeram isso na data marcada Então no final deu tudo certo E eu fiquei super feliz com a minha compra da Panvel Eu acho que eu economizei Essas foram as minhas compras nessa Black Friday então Eu espero que as lojas que eu tenha comentado aqui Fiquem como uma dica pra vocês Pra próxima Black Friday Porque se elas fizeram umas promoções boas nesse ano Pode ser que ano que vem elas façam também E a minha dica pra vocês É fiquem de olho um bom tempo antes da Black Friday Nas coisas que vocês querem comprar Não adianta vocês olharem um mês antes as coisas Porque elas já vão ter aumentado de preço Isso é muito triste dizer Mas é o que acontece aqui no Brasil Se vocês olharem os produtos só um mês antes da Black Friday Elas provavelmente vão estar com um valor muito mais alto Do que elas custariam Pra eles baixarem o valor pra Black Friday E eu acho que essa é a única possível dica que eu tenho pra vocês Sobre comprar na Black Friday Então tem que ficar esperto, tá gente? Então é isso por hoje, gente Até o próximo vídeo Tchau!